Olá pessoal, eu sou Spartan e Darcy, bem-vindos a Unrival. Ora, continuamos aqui a desvendar as memórias da nossa vovó. Já desbloqueamos 5 memórias e vamos agora entrar aqui, entra... Ui, não, está quieto. Olha o corvo! Filho da mãe! Oh, cara, você é uma aranha aquela merda? Oh, foi, 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 Jarni! Oh, cara, vocês... Estamos a antes. Não faz a mínima ideia. Cuidado, cuidado... Oh, cara, vocês... Estamos tempestados assim, oh, Jarni! Uns lixados, pá! Pfff, 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 pfff... Sai da estrada, Jarni! Sai, seu maluco! oi! oi! estou sem fio oi! 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 temos que ter cuidado tu não respiras acho eu mas temos que ter cuidado mas é preciso oi! 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 Será que ele era tipo um ativista? Alguma coisa assim. Vamos embocar isto. Ou pera, está ao contrário. Emporre, emporre. Vai mais um bocadinho. Agora... Acho que já tenho que fazer aqui um cordel. Calzito. Sobe, sobe, sobe. Para quieto com o valor. Ok. Já estás. Ok, temos ali outro. Estás fazendo esneira. Ok, já está, não. Boa. Caraca, está longe, está longe. Oh, tadinho. Estás esperando aí. Ai, oi. Ok. Temos aqui outra vez fio. Epá. Apósitos. Está cá. Ok. Fecha-se embora. Estás aí para cima. Espera aí. O que é aquilo? Está aqui alguma coisa aqui em cima? Opa, cordel. Eu gosto de cordel. Sobe. muito bem. Muito bem. Muito bem. Graças. Ok. Olha a tua memória. Até agora. Oh, pá. Estás esquecendo de infectar esta merda toda. Agora, vou deixar aqui uma rampinha. Posso levar isto, não? Estás... Ok. Espere o que é que seja. Mas deve ser preciso. Opa. Opa. E... É... É, passa a vir, ok. Não faço nada? Outra coisa... Oh caralho! Sobe, 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 sobe! O que agora? Ui, ui cara... Não! Não! Minha cabis em papinha e a árvore ali todo desmigalhado, pá! Todo desmigalhadinho! Ok, boa! Mas tu não respiras? Tu és um novelo de lam, pá! Ok, vamos bem! Oh caralho! Já fomos! Tá toninho, pá! Oh Jarnito, isto é mais cuidado, pá! Isto é mais cuidado lá para cima, isto! Então peraí, tenho que andar em cima disto! Coranças... Epa! Aguenta, 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 aguenta agora! Hum, muita força! Ok, assim de bagadinho eu gosto. De bagadinho eu gosto. Vem aí o cordel. Jesus! Boa. Para ali. Será que tem que ir para aqui ou para ali? Ah, boa. Olha, tem ali mais cordel. Vamos pescar, vamos pescar. Então, oh, graças. Faz-me um estúpido. Só mais um bocadinho. Ah, boa. Ora. Ah, peraí. Que isto? Esta merda. É toxico, pá. Tóxico antes de inflamar. É isso, não sei. Bro. Muito bem, muito bem. Estamos aí, vai. Eu tenho que estar me testando, né? Está aqui porquê. Olha, oito. Oh, caráce. Então, Járgamo. Oh, já fizemos merda. Ah, não vai. Larga isso. Vai para ir lá para baixo. Tem aqui um cordel. Olha, temos que ir lá acima, Járgamo. Oh, 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 caráce. E é quem manda para ida. Bem, bem, bem. Espera aí, Járgamo. Oh, caráce. Estou aí, estou aí agora. Fazer isso, não? Oh, espera aí, espera aí. Está ali daquele lado, qualquer coisa. Olha aí, qualquer coisa. Espera, mais para baixo. Isso. Mais um bocadinho. Oh, 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 oh. Estúpido. Estúpido. Tiremos isso agora, não é? Ah, opa. Boa. Tiramos também daqui. Pode ser preciso o cordel. Posso tirar daqui e saltar? Não, só não posso, não. Estou por pouco, Járgamo. Iamos morrendo, pô. Ok, pegamos isto. Tem ali mais um cordel ali em cima. Boa. Boa. Oh, carassas. Está tudo, está tudo bem. Está tudo bem. Oh, não te fiques aí esmigadado. Põe-te-las aí e vais ver. Mas isto é um... Oh. Está, está, está bom, está bom, está bom. Siga, siga. Ok. Então, como é que eu vou para ali? Tem que buscar se calhar que eu fiz. Ah, eu sei, meu Deus. Oh, 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 coge, Járgamo. Oh, este é tão grande. Oh, carassas. Ai, que idade a mãe. Como é que é isso? Não, eu não posso. Não dá para... Boa, 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 boa. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Oi, Arnie. Ah, limpozitos. Não parece que isto tem que custa mais. Limpozitos. Da pedra, do tragoio. Ok. Vamos ter uma pedra. Vamos deixar para aqui. Não há nada. Não há nada. Espera, isto é para me fazer subir lá para cima, não? Exatamente. Agora, vamos para aqui uma coisinha. Vamos puxar isto. Ok, ligar-se está ali com alguma coisa. Vamos mais para cima, já. Tchush, bora. Oh, o queijo. Eito. E não há nada? Ah, aqui é para voltar. Está susegado. Cai-as aí. Olha, tudo é uma coisinha. Boa, boa, boa. Boa, boa. Aham. Boa, boa. Depois temos que ir ligar para cantar outra vez, não esta manhã depois, esta manhã não funciona. Boa. Ok. Boa. Muito bem. Oh, graças. Já está, já está. Calma, calma. Calma, calma. Ok. Ok. Oh, então. Ah, está lá boa. Agora mais fiozinho. Mais fiozinho. Mais fiozinho. Mais fiozinho. Mais fiozinho. Muita pó, muita pó. Uff, graças Ah, está a outra memória? Não? Ok. Ah, e... Ah, e... Estás a fazer pá? Eu não percebi se são polícias, o que é que eles são? Ok, apanha lá... Ui, é isto? Ah, ok. Ah, então tenho que fazer aqui uma rampinha? Aí, se ali qualquer coisa atrás? Ah, vamos ver. Ora, vamos lá atrás. Ush! Olá! Não temos o quê? Um chapéu? Eu quero o chapéu, tá? Ok, empurra essa merda! Ok, só para subir aqui? Ok, devemos ter que fazer é subir mais, né? Não é, Yarn? Deve ser isso, né? Pois, pois é. Ok. Olha lá, fiozinho, fiozinho assim bom. Ah, agora estamos em uma excavadora. Ah, eu vou me escaparo, agora. Ah, posso puxar isto, não. Passo para ali, não. só consigo aqui pôr o fiozinho oi, aqui o fiozinho oh, graças, quase conseguimos pois é que acontece isto muito bem, muito bem, temos de ir bem Arnia temos de ir muito bem, sobe ok, agora já chegamos, muito bem, fixe ios, wow, 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 ok oh, ok, abre, já pois, bote ganhei oh, boa, 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 boa sim, já conseguimos passar, hehehe so, tá quieto, pá ok, hi então, não há nada agora já chega ao fim, não oh, graças oh, boa ok, oh ok, já conseguimos mais uma memória ok, um gajo oh, filho da mãe oh, larga a minha memória, cabrão não dá para carregar, não dá para fazer nada não dá para carregar, não dá para fazer nada calando do corvo, pai sabia qual iniciais me lixar filho da mãe uma grande coisa oh, Arnia, não fiques triste, pá a gente já o apanha, tá bem? a gente já o apanha ok, então vamos o quê? cá para cima? how much is enough? não sei, será a conta que é suficiente vai chegar a qualquer coisa, não? não faz chuva aí estamos continuando oh, mas a merda da água está verde oh, esses gajos estão a contaminar esta porcaria toda anda lá agora temos que apanhar o cabrão do corvo e da mãe, oh aqui lá anda ui, faaa, que palhaço, pá anda cá o que se passa agora temos aqui o suposto empresário e ali aqueles que são vamos lá para subir aqui ui, vidão, vidão ora empurra o vidão lindo do menino ok agora temos ali mais linha linha é sempre bom muito bom yes ok, isto é o que é pneus? deve ser uuuh ok uuh uuh estamos morrendo uuh quer dizer, não faz uuh estã merda está toda contaminada, pá o Jarni, tem cuidado uuh o que é que dá de pega uuh uuh espera aí é isto, ou sim uuuh uuh uuh minha nossa senhora, pá o Jarni tem cuidado mesmo Linha? Ok, fixe. Checkpoint. 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 Falei uma coisa para agarrar. Ok, sobe, sobe. Não? Ok, põe um cordãozinho e tal. Puxa. Estava aqui. Não, não, não. Cara, acho que é meio os pezinhos. Falei só os pezinhos. Posso só? Ok. Balanço, balanço. Calma-te, calma-te. Agora aqui. Agora aqui o quê? Como é que faz isto? Cuidado. Cuidado que os pezes. Boa, 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 boa. E aqui? Dragulho. Ok. Tiveis-te mais sorte de educar a essas. Peste-te para o sítio certo. Uh, boa. Uh, eu não gosto de pedras a cair. Que eles passam. Opa. Tem que pegar-os, não? Uh... Ah, pera, tem que ir para dentro. Ok. Aqui. Fazem aqui uma cordinha para soltarem. Ok. Sobe lá outra vez. Aqui. Boa. Boa. Muito boa. Esta merda, pá. E arno. Oh, o que é isto? Oh, caraças. O que é aquilo? Não veis nada. Ah, mas... é baratas. Esta merda é baratas, pá. Mas espera aí. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ah, pera, tem ali um botão. Será que é para ligar esta merda? Oh! Ai, liga, liga a luz! Liga a luz! Oh, canoijo! Oh, canoijo! Oh, canoijo! Oh, canoijo! Oh, canoijo! Acho que as baratas também me comem. Ao menos comem-me todos, pá. Ok. Boa. Ah, tenho aqui uma cadeira. Oh, oh! E agora? E agora? E agora? Pira, pera. O que é isto? Boa, boa. Para para baixo. Vai lá. Manda-me estas porcas embora. Não! Deixa-me, deixa-me passar! Vai lá! Oi! Não, 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 não! Oh! Suas nojentas, pá! C视! Cura! Cura um puro, puro, buyers! Cai wait agora, eu me comero! E há mito no enviro de troubles Arthur Arona. Não dá isso filho! Ok. Cristo. Really? Ch�pares. Esteste. Eh, nao. Peraí isso. Tai caibal Deus novas, portei! Yem... peraí vamos puxar aqui isto ai carassas stoppete tu anda cá puxar coro velha arne isso apanhas aqui e os meus espíritos ui carassas e os meus espíritos o barulho o gafido isto vou apanhar assim vou te tirar essas penas todas ui carassas ui não me ri ui não morro ui não é claro que não morres é só uns mil ou três mil ou cem mil voltas ok então é ok 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 ui pá tem que saltar antes tem que saltar antes tem que buscar o lilinha ok ui burla quer que tenham que fazer alinha ? pro xhowor obrigado g fofinho oh carassas stoppupo o que tem que ir dentro da porcaria vamos ir estamos ai bem obviously ui ui uy Ui 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 eu tenho visto mais uma hora agora o paliparou e morro em pp se eu tirar isto isso vai crassos mas não está com essa merda não a anel ai para subir que estupido deixa eu morrer mesmo assim tosco ok então agora danger danger tanta merda de choques oi tem aqui uma coisa oh tem aqui uma coisa e depois faço o que tem ali outra a frente ok vem mais não ei ei não há mais então é o quê é assim que salto e e morro Ok Ok então eu tenho que saltar e apanhar aquilo é isso É bem Ahh vai pronto eu faço isso não sei como está mais poderia vir outra caraças isso nunca dava um balanço BOA BOA HOI GOO Ai, 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 ai. Oi, ai. Ai, estúpido, estúpido. Ah, caraças, pá. Está tudo bem? Tudo bem. Tudo em alta. Há mais alguma ali já, boa. Ah, caraças, que estúpido, pá. Ok, outra. Faz favor. Faz favor. Nenhuma, mó. Ui. Que que fiz, que que fiz. Tu foi agarrada aquela. Ah, que estúpido. Não deve ser por aqui, né. Pois, não é, não é, não é Ok Algumas, anda, tá Ui, ui Ui, 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 ui Toma, espera aí Toma, como é que eu vou para ali, pá? Hum É, acho que é para subir Espera, espera, espera aí, primeiro, né? Uh Ah, boa, boa Ui, 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 ui Boa Sim, já começamos aqui, né? Acho que sim Ok Vamos subir aqui, não? Ok É, em princípio, não morremos, né? Ok, está ali mais um checkpoint E aí, arrimos pezinhos Não, não, boa, boa Agora, vamos, tem um bocadinho Ah, boa Muito bem Ah, boa, 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 boa Calma, rapaz, calma Como é? Ok Ah, que conseguiu? Um pouco Ok, então Isso Não Isso, 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 não, não Quer me achar alguma coisa? Hein? Ui, caralho, já, morte, morte Uh, posso pegar? Uh, ui, ui, ui Aí, vou puxar aquilo Boa Boa! Boa! Não sei pra quem é que é boa! O que eu faço agora? Temos aqui uma coisinha para saltar e tal e vamos embora Boa! Ok! Último coisa! Boa! Vamos no ir! Vamos no ir! Ok! Então! Estás armado de ninja! Ok! Esta vai puxar! Boa! Muito bem! Acá em cima! Oh! Mais baratas! Olá! Quebrão! Fez a minha coiso! Isso! Então! Ah! Viste esta juninha memória! Oh! Tanta baratinha! O que é isto? Nós gasto no altar aí! Quem? Quem? Quem é que está a votar? Não faço ideia! Gasto no altar! Ok! Dequilo aqui! Dequilo! Ok! Está-a? Um buraquinho? Um buraquinho! Um buraquinho! Um lugar em baixo! Não! Zá i! Oito estúpidos! Estúpido! Com você até o que agora saltas iiii? Ah... Deve ver... Que estranhe! Vê! Deve ver... que faz isto? humm pera pera se eu fizer ali estou rupido ok boa para a roda aqui estou oh carasso então vais nos ligar as luzes com tanta barata ali tu é esparvo ok humm o que agora? ai tanto canojo ok ok pera pera posso ir para cima? oh carasso mais para cima oh estupido o que é que manda descer? ai o carasso onde estão? ah lá vá agora lá isso isso ai com sorte boa ok ok boa boa pegamos então a mora que faltava anda com isso eles já não vai deixa ver o corvo acho que é bem né? por acaso estupendo era um corvo chegam outros passos para que ok mora do caringuejo muito bem eles vieram de ir para os salvadores e que iríamos morrer à fome sem elas e que iríamos morrer à fome sem elas os nossos jovens realmente precisam de trabalho as permessas daquelas pessoas não têm sentido como podem salvar para que nem save a place como podem salvar um lugar se o destroem realmente os gajos estavam a destruir isto era cheio de árvores não é? e depois ficou nesta bosta os gajos destruíram tudo só para criar uma fábrica olha o que apanhámos do nosso gringuejo e depois fizemos o ramo de 19 ora ok os salvadores se tornaram em pilhagem não é? as promessas eram were hollow era mentira não eram fantasmas e tóxicas e cresceram o rio estava todo verde agora os jovens moveram-se para sul e os velhos ficaram será que é por isso que a nossa velhota está sozinha não é? oh carai os novos foram-se embora principalmente os filhos e os netos foram-se embora para sul e os velhos ficaram para trás para cuidar dos 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 ai hondas os magoados digamos assim tiveram um die die mas pronto bem pessoal acabamos aqui mais duas memórias faltam-nos quatro cinco ou seis alguma coisa assim e pronto vamos ver como é que correm as outras as outras memórias a ver se eu consigo despachar isto aqui em menos tempo acho que está para aí meia hora quarenta minutos cada vídeo ver se conseguimos fazer isto mais rápido bem se estão aqui ainda a ver o vídeo desde já o meu obrigado subscrevam o canal se ainda não fizeram deem um like aqui no vídeo e partilhem e por hoje é tudo até vocês beijos no próximo vídeo tchau